Manda caro quando flora na seca É o sinal que a chuva chega no sertão Toda menina que enjoa da boneca É sinal que o amor já chegou no coração Meia comprida não quer mais sapato baixo Vestido bem sentado não quer mais vestir de mão Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar De manhã cedo já tá pintada Só vive suspirando, sonhando acordada O pai leva ao doutor, a filha doidada Não dorme, não estuda, não come, não quer nada Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Mas o doutor me examina, chamando o pai de lado Diz logo em surdina que o mal é da idade E pra tal menina não tem só remédio em toda medicina Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar E pra tal menina que o mal é da idade E pra tal menina é do pra colors E aí Eu nunca языco Agora ainda não quer, só pensa em chamar Agora já vai Dodge enechou